Seja bem-vindo a Texto Abril, aqui você encontra grande variedade de produtos para toda a família. Tem moda desde os bebezinhos até os adolescentes. Moda feminina, moda masculina, com moda urbana, praia social, casual e muito mais. Tem lingerie, sensual, conforto, sustentação, básicos, menina-moça. Tem moda praia, sempre com muitas novidades. Fitness, também moda plus size para homens e mulheres com vários estilos. Ainda tem perfumaria, bijuteria e muito mais, olha só. E ainda tem o setor de acessórios com bolsas e mochilas para completar o seu look, sempre com muitas novidades. Bateu aquela fome? Corre pra lanchonete. Tem muitas opções, desde as tradicionais até veganas e integrais também. Além de tudo isso, tem o setor de cama, mesa, banho, decoração, utilidade doméstica. Ainda tem playground pra você deixar as crianças. Tem serviço de estacionamento e fraudário. E não para por aí, tem facilidade no pagamento. Você pode parcelar as suas compras acima de 300 reais em até 6x sem juros. E nas compras em dinheiro, você tem um desconto no pagamento. Então aproveita, consulta os caixas. Ainda tem o cartão presente, que essa é uma novidade pra você presentear quem você ama. no 695 da Silva Teles, no Pari. Aproveita, ela já abre de domingo a domingo, é texto abril.